O que aconteceria se um facehugger infectasse o Ender Dragon? Sim, ele viraria um alien dragão É, a gente vai fazer isso no vídeo de hoje E também infectar outras espécies de mobs Como por exemplo, um morcego Que vira um alien voador E também um zumbi Que vai virar um alien morto-vivo Bom, agora fica até o final do vídeo para ver todas as infecções Muito bem galera, estava chegando aqui no laboratório de infecções de alien Porque hoje vamos fazer todas as infecções Meu Deus do céu, não acredito que esse bicho sumiu Saiu de novo da jaula Me ajuda aqui, me ajuda aqui Segura o homem para mim Meu Deus galera, o trilobite mais gigante de todos fugiu Sorte que o Paulinho estava aqui para pegar ele Pera aí amigão, já está escorregando o negócio da minha mão aqui Me ajuda logo Já eu te ajudo galera Bom, isso sempre acontece aqui no nosso laboratório de aliens Mas como eu disse para vocês galera Hoje iremos infectar Ou melhor dizendo, ver todas as infecções de aliens Saindo pela barriga aqui no Minecraft Parte 2 Que a gente já fez uma parte 1 né E muito bem galera O objetivo de hoje mano O gran finale É esse grandão aqui galera A gente vai infectar um Ender Dragon Sim, ele está todo paralisadinho ali né No campo gravitacional Mas ele está vivo galera Está vivo E vai ser infectado por um alien No final do vídeo Então mano, não perca beleza Não perca que vai estar muita hora Ficar até o final aí, beleza Agora, deixa eu ajudar o Paulo Senão ele vai fazer cagada Vem logo cara Vem logo Me ajuda aqui Pula aí embaixo Logo Fih Pela Marneu Vai Pula aí Cheguei mano Beleza Caramba velho Cuidado com esse bicho Que demora Que demora Que demora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Galera O Paulinho foi infectado Para de rir da minha cara Me ajuda logo Fih cara Mal começou o vídeo aqui Você já está beijando na boca Fih Galera Hoje a gente está gravando É sexta-feira Sexta-feira de noite Paulinho Deixa eu tirar ela aqui Meu Deus do céu Pronto Ai mano Fala que tem um negócio De limpar a boca Enfim Tá me dando aula Babou Que nojo Olha aqui Olha aqui mano Olha aqui Cara ela me deu um beijão Me deu um beijão Vê se eu estou com um mau hálito Sai fora seu nojento Meu Deus do céu Galera Mano O Paulinho está infectado Agora mano Pelo amor de Deus Vai acontecer Vai acontecer alguma coisa Com o Paulinho Eu não Que infectado Para mim está infectado Que ela tinha que ter me dado Um beijo de língua Tá bom Foi só um selinho Que ela me deu ali Meu Deus do céu Galera Muito bem gente Olha só Hoje iremos fazer Novas infecções Mano Vai sair uns aliens Secretos É uns aliens Que não tinha nem Na pasta dos mods E o Paulinho Está de prova isso Mas que O Paulinho Deu um maior rolê Falando Que isso Estou começando a passar mal Vê se eu estou cheirando ruim Dá uma olhada No meu jaleco Tirei o jaleco Olha meu sovaco Olha meu sovaco Estou cheirando ruim Pera aí Deixa eu ver aqui galera Se eu pegar esse Tactical Helmet aqui E colocar ele na minha cabeça Mano Aparentemente Aqui eu estou passando O rádio E não está aparecendo nada Porque galera Olha só Ele mostra tipo Meu Deus Nossa os bichos Quase pularam na minha cara aqui Ele mostra os inimigos Né Que nem está mostrando aqui agora E mano Eu estou com fome infinita Eu estou com fome infinita Moleque Como você está falando Que eu não estou infectado Ai meu Deus Já sei É igual alguma moça Quando está grávida Assim tem que comer Para o bebê também Tem comida para mim não Vim pão pão Vem Não Meu Deus do céu Pão tem Pão tem Pega aí Mas não é que tem mesmo Ele está novinho Ó vamos começar aqui já galera Dentro desse baú aqui Eu separei quatro espécimes De mobs no Minecraft Por exemplo Zombie A gente vai infectar um zumbi Um ocelote Uma cogo vaca E por último Um morcego Mano Isso vai Eu vou começar com morcego Eu vou começar com morcego Será que Vai sair um Alien Batman É Eu acho que vai Paulinho Mano Eu não falei para você Limpar a jaula Dos últimos aliens Que ficaram no experimento É Você falou né Mas meu parceiro O Trilobates Que estava aqui Fazendo esse cocôzão Maluco aqui Ele pulou na minha cara Meu Deus galera Olha que negócio nojento Tá Enfim mano Olha só Deixa eu vir aqui já Ó Fica com esse spawner aí De morcego Eu já vou falar para você Colocar ele Primeiramente Deixa eu colocar um capacete galera Esse capacete aqui Ele é a prova De infecções Eu não sou infectado Com esse capacete aqui No último vídeo eu fui Fala agora Que eu já estou infectado né Cara Mas era meio óbvio Você tinha que usar né Paulinho Ó Meu Deus Cara Coloca o morcego aí Espera fechar a porta ali Na verdade Eu acho que você que vai ter que fechar Aí fechou 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 Pode soltar ele Vou soltar ele literalmente Na boca do bicho Coloca aí vai Pode colocar Galera agora eu tenho que soltar O fechego perto do morcego Ei Não 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 Eu já falei Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Eu vou Eu não vou aguentar Mano Você quer tirar esse bicho Tá na minha cara aqui Pelo amor de Deus Meu Deus O Paulinho vai ser papai de gêmeos Eu tô tendo Eu tô tendo A pior visão Meu Deus Cara Eu não falei pra você Que tem que usar Proteção na cuca Agora olha aí Fih Ó Bom Pelo menos galera Foi infectado aqui Enquanto a gente tava pegando Outra coisa E limpando o estômago do Paulinho O morcego Mano O que tá acontecendo com o morcego Mentira isso aí Isso aí é mentira Você não limpou meu estômago aqui rapai Eu tive que tomar banho aqui Porque eu tomei Dois beijos já E nenhum foi da morena Mano Pera aí Que coisa bizarra Que tá acontecendo aqui Mano Dá nem pra ver o morcego direito O morcego tá É porque Pegou ele Aí ele ficou de cabeça pra baixo Caraca mano Que bizarro Que bizarro Enfim galera Bom O morcego tá infectado Agora a gente vai dar um leve corte Porque isso demora Deixa eu colocar aqui o capacete É Meu Deus Paulinho Mano O que foi? Eu tenho uma péssima notícia pra você Mano É que eu tô infectado Que notícia ótima É você já sabia Daqui um minuto vai sair galera O negócio da barriga do Paulinho Mano E esse bicho aqui também tá infectado Tá família Vamos esperar que eu não tá aparecendo Porque tá bugadinho É massa É porque ele não caiu ainda né É É verdade Ele não caiu ainda Então É O do Paulinho já até caiu né Enfim galera Vamos dar um corte aqui E eu vou voltar quando tiver O 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 Infectado Vai ser um pouco mais rápido Que a gente vai acelerar o processo Mano O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Ai mano Nasceu um bicho da minha Bahia Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano Nasceu um chestbuster da barriga do Paulinho Eu vou deixar ele aqui mano Eu vou deixar ele trancadinho aqui Agora só faltou O alien morcego Que bugou A gente vai ter que fazer de novo Galera Meu Deus do céu Mas Ele tá bem nos negócios O nome dele vai ser Claudinho Claudinho Ou Alien É um nome ótimo Traz Royal Jelly que ele vai evoluir mano Eu tenho certeza Bom galera Vamos fazer a infecção de novo Eu vou voltar pra vocês Quando tiver Né Com o alien morcego aqui Já em mãos Porque Eu tive que filmar O Paulinho sendo devorado Pela barriga do Do Negócio ali Tá ligado Mas bora Vamos ver o alien morcego Bom galera Já tá com a gente aqui O alien morcego mano Esse daqui É sensacional mano E o Paulinho falou um negócio pra mim Galera Olha só Se eu abrir aqui o meu inventário Ou melhor dizendo O chat né Fala aqui ó Um chat buster Rasgou as barrigas do Paulinho E saiu pra fora Mas mano Isso não é engraçado não Maluco É É um pouco engraçado sim Paulinho Mano Olha como é que ficou Esse xenomorfe galera Ele ganhou asas Mano Asas de morcego Aquele pequenino morcego Virou esse gigantrole Tem noção disso mano Pera aí Eu não tô entendendo Esse negócio não Porque olha só Se o alien aqui Ganha características Do infectado Por que que meu alien Nasceu bonitão aqui Igual eu modelo aqui Galã Cadê o seu alien mano É verdade Segura esse Esse Batman aqui velho Ai pera aí cara Eu afoguei aqui velho Só um minuto Olha o alien do Paulinho aqui Vou deixar aqui galera Pra vocês verem o que vai nascer Provavelmente vai virar um drone Né Um cara que respeita Drone rapaz Tá achando que eu sou o que Um filmemaker Pra virar um drone Mano vem cá Agora bora levar esse carinha aí mano Pra nossas salas de Segurança Aqui ó Entrou Vai Vou colocar ele aí velho Vê se ele foi Mano Não tem Ai ele ficou Meu Deus do céu Deu pra ver ele bugado Meu Deus Ele tá fazendo a zona aqui Paulinho Mano ele tá ali em cima Vai ter que pegar ele Pega ele com a pedra mágica Pera aí cara Meu Deus do céu Com a pedra de Manda ele pra mim Tá aqui ó Tá aí Por que a gente não pegou Esse bicho desde o começo Com essa pedra aí velho É verdade mano Isso aqui só serve Para colocar aqui ó No Coloca e fecha Não Pilantra Fecha aqui Paulinho Você é o pior cientista Que existe cara Meu Deus do céu Cara eu tenho culpa Que a gente tá mexendo Com alien extremamente rápido Bom O importante que deu certo Ele tá aqui galera Mano a gente conseguiu fazer Um alien Morcego Isso é sensacional mano Eu adoro mod Alien vs Predador mano E galera Eu juro pra vocês mano Esse daqui que a gente tá trazendo É uma falha na Matrix Tá ligado Literalmente é uma falha na Matrix Porque não existe mais Esses mods aqui Na nova versão do mod Alien vs Predador Então Vocês estão vendo de primeira mão Enfim Deixa o like aí Deixa o like ó Agora moço Vamos lá Porque tem mais algumas Outras raças Que vão ficar muito épicas mesmo Como por exemplo O zumbi cara Olha só O zumbi Ele é meio que morto vivo E todo nojento Né Paulinho Ué pera aí Vai infectar um bicho morto Que que é isso Eu nunca vi isso É cara Você vai ver E vai funcionar Tá ligado Ó segura esse zumbizão aí Que provavelmente vai tentar te atacar Eu vou pegar um face rugger Aqui rapidinho Por que que todo mundo Tá tentando me atacar Isso aqui é triste Meu Deus Irmão Irmão Eu tenho uma Eu tenho Eu tenho uma Irmão Eu acho que eu não vou nem falar pro Paulinho o que aconteceu aqui galera Senão ele vai entrar em desespero mano Só vamos pegar mais alguns aliens e colocar aqui de volta Bom galera Já tô aqui com o face rugger e tudo mais Eu vou colocar aqui na cara desse zumbizóide Pum Foi Grudou Tá infectado Beleza É É isso daí que a gente precisa galera Bom Se a gente vê aqui Tá aparecendo ali vermelhinho Tá infectado Ou seja O face rugger vai transformar esse zumbi aqui Ou melhor dizendo Esse hospedeiro zumbi Vai fornecer os nutrientes pra virar um alien zumbi mano Isso vai ser sensacional galera Sério mesmo Vocês não Não podem perder mano Vamos fazer um leve corte aqui Vamos esperar E vocês já vão ver como que vai nascer esse bichão aqui Galera mano Dá uma olhada Como que ficou esse alien aqui mano Olha que nojento que tá véi Mano ele lembra aquele que é infecto o creeper né Ele lembra mano Mas é bem diferente Até porque cara Olha só Mano o corpo dele tá tipo todo Mano Tá nojento tá ligado Parece realmente um zumbi né véi Mano Olha as costas dele Tá vendo que tem um Como se fosse uma coisa apodrecendo aí Nossa mano Meu Deus Vamos levar ele lá galera Pra gente já deixar ele guardadinho Bonitinho né Na verdade mano Deixa eu segurar ele aí E tu já pega ele com aquela Com a nossa Com a nossa Isso Portátil de dimensões dimensionais Exatamente mano Vamos levar ele lá galera Deixa eu já colocar ele aqui bonitinho Daquele jeito Ok Mano Essa porta aqui Fica ligeira Vai 3, 2, 1 Coloquei Fechou Boa meu parceiro Trabalha em equipe Deu certo Oh peraí Você não vai pegar esses bichos Pra brigar depois não né Cara eu acho que eles não brigam mano Mas seria uma boa velho Se a galera deixar muito like Dá pra gente fazer uma batalha de aliens mano Imaginou já Paulinho Mano ia ser louco hein Que eu ia dar mais com esses aliens especiais aqui Ia ser maneiro Caraca mano Olha esse alien aqui mano Eu queria ver como que ele ataca mano Peraí vamos soltar Ué Ué ele morde igual coisa pô Ai 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 Viu até demais né Viu até demais Nossa mano É vamos guardar ele mesmo Meu Deus do céu galera Ele é muito rápido mano Esses aliens aqui eles Pô ele é bem mais rápido que um zumbi normal né mano É verdade Mano é porque eles puxam a característica de Meio que sei lá né Fisicamente só né Talvez Talvez De aparência Não sei O alien deve alterar tudo lá por dentro Tá ligado Mas enfim galera Bom conseguimos aqui Já temos duas espécimes né Ali E tem mais algumas pra gente fazer aqui Como por exemplo Mano o ocelote E a coguvaca Eu vou pegar a coguvaca aqui Porque mano É bem bizarro do jeito que fica Tá ligado Inclusive Já vou pegar o facehugger É Pega o facehugger Eu ia falar que ia pegar o facehugger Mas pega ele aí Deixa eu jogar aqui ó Coguvaca Só o facehugger passou fi Meu Deus Eu vou segurar o facehugger Peraí fica parado Paulinho Peguei ele Enfim galera Vamos jogar ele pra infectar A coguvaca mano Ó vou colocar bem aqui pertinho E Meu Deus Foi Nossa já infectou mano Ainda ficou com a cara olhando pra lá Olha o que dá pra ver daqui ó Ai meu Deus Ele grudou na cara dela galera Meu Deus do céu mano Bom Galera A coguvaca Ela é Uma vaca Porém Totalmente diferente né Tipo Ela tá com os negócios de cogumela aqui E vocês vão ver Como que vai nascer esse alien infectado Ó Dá pra ver que tá infectado Porque não dá nem pra mexer galera Nem com a Graffiti Gun Olha isso A Graffiti Gun a gente consegue pegar até esse bichinho no chão aqui ó Arrastar pra cima Jogar lá no teto Mas quando você tá infectado Não dá É O negócio é meio estranho mesmo E tá lá galera Esse cara nasceu o alien aqui da coguvaca Mano Olha Que bizarro Esse alien já nasceu Velho rapaz Olha lá pra você ver A barbinha dele de velho Cara isso aqui é fungo saindo dele mano Olha o tanto de cogumelo que tem nas costas dele Engraçado que perdeu a cor Né Talvez os nutrientes foram meio que reduzidos E mano Galera Falar bem a verdade Parece um Xenomorph drone Tá ligado Um Xenomorph drone normal Porém Com cogumelos É É um Hunter né Um Xenomorph Hunter né Ele é quadruple aqui Tudo mais Mas isso faz sentido né Porque na vaca normal sai um Hunter né Que seria igual esse aqui Só que Bom Colorido né É E esse daqui agora Tá cheio de cogumelo Porque era uma coguvaca Tá ligado E mano Será que ele é rápido Nossa senhora Mas o que que é isso Segura esse bicho aí filho Mano Como assim Ele bate em mim E do nada bate em você né Ué filho O bicho é cabuloso É porque eu zoei ele Que ele parece Papai Noel aqui Meu Deus do céu Aí ficou com raiva de mim Cara Esse daqui eu gostei muito galera Mano Uma nota pra mim Eu acho que 10 de 10 Mano Esse aqui Pô pegou realmente Todas as categorias assim né Tudo classificando a coguvaca Muito bacana mano Agora Cara Pera aí Eu tive uma ideia aqui Do que que a gente dá pra fazer aqui Como a gente ia sentir isso experiente Meu parceiro Olha só Eu preciso saber Se esse bicho aqui Ele simplesmente consegue Meio que dar Leite de 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 vaca Igual a outra faz aqui ó Tá vendo esse potinho aqui ó Tá vendo ó Ó ó ó Graças a Deus que não dá certo Graças a Deus Que nojo cara Pega ele aí com Com a Prisão tridimensional Trrrr Consigo Ai nossa Achei que não dava Toma aí Caramba mano Valeu Cara o Paulinho falou galera Ele pegou uma Cumbuca Porque se você Pega uma cumbuca Perto da coguvaca Dá pra extrair Sopa dela né mano Exatamente E se você pegar A tesoura Eu acho que faz ela Virar uma vaquinha normal né Mano mas Paulinho você é louco Você quer extrair logo O O leite aqui Dessa Ali Mas não é leite É sopa É sopa rapaz É sopa Meu Deus do céu Ai eu coloquei Meu Deus eu soltei sem querer Uia mano Fecha aí Fecha aí Cara esses aliens São muito rápidos Paulinho do céu Tem uma Relaxa Esse bicho ele só é rápido Ele não pula Tá Mac Bom galera Mais um alien aqui Pra nossa prisãozinha Mano muito louco Tá ficando Já temos aqui ó O Zumboid O Batman Aqui que é o Morseguete Né E daí Aqui ó Coguvaca Vai faltar só um galera Pra gente ir Pro que a gente tá mais esperando Né galera O Ender Dragon Mano como será que ele vai ficar Vamos ver No final do vídeo Beleza Ó Paulinho Me segue aqui meu amigo Porque esse daqui É muito bacana também E se a gente Ih rapaz Já tá ligeiro aí rapaz Já tô pronto filho Seu seco tá atrasado aí Tá então vem cá então Deixa eu Meu Deus eu não vou conseguir Tampar esse buraco Vai cair lá embaixo Cabeção Eu não vou conseguir Tampar esse buraco mano Meu Deus Falta aí assim ó Aí boa Tampou né Ó eu vou soltar o ocelote Aqui galera Coloca O Facebook perto Vamos ver se vai dar Infectada Uou Ai mano ele é muito rápido Véi Ele é muito rápido mano O Facebook tá meio Zezé mano Tem uns Facebook que fica Meio Zezé Da ideia Tem uns que nascem Meio besta né Meu Deus do céu Meio Zezé Vamos deixar eles aqui Pertinho até infectar galera Olha só galera O que que aconteceu mano Ele virou um alien Porém tá de O que que você tá fazendo Paulinho Ué Fitor Vem sem gótico Meio Igual o gato Faz assim Meu Deus do céu Aí virou metade gato Não virou Ai 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 meu Deus Nossa Segura ele aqui Paulinho Ele virou mano Ele tá muito rápido Olha só Normalmente o acholote O acholote não Como chama esse bicho O acholote cara Você tá confundindo o acholote Com o ocelote cara O meu filho ficou grande Meu Deus É verdade galera Mano olha aqui O filho do Paulinho Ele acabou de coisar Véi Olha ele virou um drone normal Da hora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eles tão grudando em mim mano Eles me devoraram vivos mano Me devoraram vivos velho Filhos da mãe mano Deixa eu voltar aqui de novo Meu Deus E meu A minha tela tá bugada de novo Cara Conserta minha tela aí Pra ver se volta aqui A visão mano Não tô conseguindo Não tô conseguindo velho Não tá funcionando Ih vai ter que trocar de óculos Ai tá tudo doado Arrum Deixa eu tirar esse negócio Colocar de novo aqui Pronto Limpa a tela Desse negócio aí rapaz Pelo amor de Deus Você não vai consertar Pra mim mesmo velho Ué cara Aí rapaz Pelo amor de Deus Ai Vai lá Vai lá você primeiro Oh idiota Não esqueci disso Ok Joga esse filho do Paulinho Pra lá mano Ah mano Que que é isso velho Cara a gente vai terminar Antes de terminar o vídeo A gente destrói todo o mapa Aqui galera Abra aí ó Galera Isso daqui Mano esse aqui é sensacional Segura ele aí Paulinho Mano eu vou segurar ele aqui Oh ele virou metade de onça Fih Meu Deus do céu Mano você vê que tipo assim galera Ele nasceu Ele tá com uns pedaços aqui ainda Do ocelote Dá pra ver a textura do ocelote aqui ainda Você tá vendo isso velho Exatamente Por isso que eu tava querendo dar peixe Pra ele aqui cara Mas ele preferiu você Esse deve tá com cheiro de peixe Que mano é cheiro de peixe rapaz Ó faz o seguinte Pega esse carinha aí No tridimensional mano Pega no tridimensional aí Que a gente vai levar ele lá Vamos aí fiato Boa 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 Vamos lá guardar ele galera E agora bora pro gran finale mano O que a gente mais quer ver né mano O poderoso Ender dragon mano Deixa eu guardar esse carinha aqui Porque ele é muito Mas muito rápido Família Tá eu vou até fazer assim mano Porque ele não vai sair mesmo né Por esse buraco Pronto Nossa eu jurava que ele ia sair galera Se ele sai pelo buraco Mano eu ia ficar quieto velho Ia ficar quieto Cara ele é bem diferente Ele tem até umas orelhinhas ali né velho É filho O bicho deve ser caçador né filho O bicho deve caçar bastante Caramba mano Ó agora enfim galera Essa jaula aqui Eu não sei se ela é grande o suficiente Pro ender dragon Mas A gente vai começar a infectar ele agora mano Bora para os preparativos Do ender dragon Quase que não sai a palavra Meu Deus do céu Muito bem galera Paulinho já tá aqui mano Gol face ranger Paulinho leva ele lá dentro Meu Deus do céu Já vai colocar assim no bicho Olha aí Vai 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 Já pode soltar aí cara Uou Meu Deus Nossa grudou Moleque ouviu o barulho Tá na barriga Tá na barriga Tá pego Ele tá aqui sim velho Bom galera Foi infectado Agora Acho que eu nunca cheguei tão perto De um ender dragon Daqui você não parece tão poderoso Né ô pilantra Isso porque a gente diminuiu também O corpo dele né cara Ele é bem maior Ele foi diminuído Tá vendo É assim você não dá medo Né ô bobão Bobão Ele escuta não né Ele escuta cara Depois que ele virar um alho Ele vai atrás de você Meu Deus Foi o Tony que falou cara Bom galera Agora a gente vai dar um leve corte Porque o dragão Ele demora um pouco mais Para ser infectado Porém Mano É muito da hora É muito da hora O alho em dragão Vamos ver como que vai ficar Essa vada rosca mano Inclusive deixa eu sair daqui velho A gente não sabe como que vai acontecer aqui né Galera mano Olha só o tamanho Que tá esse ender dragon Cara Ele tá Eu não vou mentir não Ele tá a aparência De uma rainha Mano ele tá Mano O bicho tá longe Tá voando velho Ele Será que ele consegue ser uma rainha também Na verdade Ó faz sentido né Porque o ender dragon Em teoria Quando derrota ele Nasce um ovo né Então Eita lasqueira Rapaz do céu Eu acho que ele dá outro tipo de ovo galera Outro tipo de facehugger O royal facehugger Tá ligado O que acontece galera Olha só A cauda dele ali Você tá vendo essa cauda gigantona aqui Paulinho Tô vendo filho Amarela Tô vendo Aqui ó Exatamente galera Pela ponta dessa cauda ali ó Bem na pontinha É onde nasce os ovos né Do facehugger e tudo mais De uma alien rainha No caso dele mano Ele deve chocar o royal facehugger O mais poderoso de todos E mano Que louco velho E o royal facehugger Quando ele infecta Independendo do que ele infecta Nasce uma rainha né Nasce Mano é muito louco É muito louco Galera Olha só Cara a gente vai ter que aumentar lá Aquela Então choque é em Paul cara Eu Não Power Reaper Fala o número aí Quem entra lá Quem perder entra lá e pega ele Daí cara Manda essa pedra dimensional aí Que eu vou lá Ainda bem Eu sempre perdi no Power Reaper Eu vou pegar ele aqui galera Vamos ver aqui Eu tenho que acertar ele galera Meu Deus Meu Deus Calma Calma Peguei ele Boa Se eu tivesse entrado ele Ele tinha me matado Você é mó sortudo Mano o nome dele é Dracomorph ainda galera Olha que louco mano Cola aí meu amigo Vamos lá Eu vou soltar ele aqui no mundo real Que eu quero ver como ele é na verdade Seu idiota Ele vai voar mano Meu Deus Ele não tá voando ainda mano Ele deve tá vindo atrás de mim Mas ele é um pouco lentinho né família Mas olha que Mano Meu Deus Meu Deus Toma Fala dele aí Fala que ele é lento na cara dele Morri pra ele mano Meu Deus do céu Segura esse bicho aí Paulinho Não dá pra segurar ele Ele é muito grande Ele é muito grande Ele é muito grande Não dá pra segurar ele Ele é muito grande mesmo Não dá pra segurar ele Ele é muito grande mesmo Tem que pegar no 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 tridimensional No tridimensional cara Olha o tamanho desse bicho Vou pegar Coloca ele aqui dentro mano Vamos colocar ele aqui dentro Vai tranquila Eba vai Eu vou fechar Coloca ele que eu fecho Coloquei Meu Deus Bicho é meio grande hein É Então Quem criou ele foi você Você é com as consequências aí meu filho Meu Deus galera O que tá acontecendo mano O bicho tá Ai caramba O bicho tá descendo Peguei ele Ele de novo Coloca ele aqui fora Coloca ele aqui fora meu Vai Cara a gente ia colocar ele lá dentro Lá não É A gente tinha que deixar no lugar Onde que ele tava mano Não a gente faz o que a gente fez mano Ó Eu vou colocar aqui Nesse canto aqui ó Pega ele aqui ó Tá Mas não dá velho Ele é muito grande 3, 2, 1 e Olha lá Não dá ó Não dá nem pra pegar ele É você pegou agora Não pegou não Não peguei não Não peguei não Não dá É a Graffit Gana não aguenta galera A Graffit Gana não aguenta Mano Que louco velho Bom Eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Mano Tem mais outras evoluções Que eu vou deixar pra uma parte 3 Então deixa muito like Comenta a parte 3 aí Pro Donizão trazer mais rápido Que vocês viram Esse vídeo aqui eu trouxe rapidão pra vocês Beleza E é isso galera Não esquece de passar no canal do Paulinho Ele também fez uma infecção de aliens lá Que foi muito da hora E tá diferente Então passa no canal dele Pra vocês verem também Beleza É isso galera Mano Bichão vai terminar por aqui Vamos correr Paulinho Corre Vem embora Meu Deus Bom galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E cientista Donatella Com infecções maluca Tá saindo Foi Gemma Boa E aí